A cidade está aderindo a esse nome agora, né? Está aderindo a esse nome da... A cidade está aderindo a esse nome, né? A cidade está aderindo a esse nome, né? Passando aqui pela rodovia Pedro de Medeiros Chaves, a rodovia do sertão. A cidade está aderindo a esse nome, né?